Oi gente, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre mamadeiras Muitas mamães, principalmente quando eu tô dando assessoria presencial aqui em Orlando Elas têm muitas dúvidas sobre mamadeiras Assim, deixa eu explicar pra vocês Não existe uma mamadeira perfeita Não existe a melhor mamadeira Existe a mamadeira que vai se adaptar com o seu filho Isso são testes Existem crianças que pegam qualquer mamadeira Existem crianças que pegam qualquer bico, qualquer chupeta E existem crianças que não pegam de jeito nenhum Então isso é um teste que você vai ter que fazer com o seu filho Existem aqui, acho que tem um formato no bico mais anatômico, mais parecido com o bico do seio Que são as que eu vou falar hoje dessas mamadeiras Eu vou começar pela Avente A bico de pétala, existe a bico de pétala que é essa aqui E existe a Classic Eu vou falar sobre a bico de pétala que é a mais moderna deles É a mais nova A mais nova não, é a mais moderna Porque a Classic é a mais antiga, já tem uns 30 anos E essa aqui é a mais moderna Qual é a vantagem dessa mamadeira? Ela tem uma válvula bem larga Tanto no bico como na base Ela é muito fácil de limpar E ela é anticólica, ela tem um sistema anticólica aqui na válvula dela E o bico dela é todo em pétala, facilitando, dando mais conforto pra criança O bico dela é todo em silicone, que é muito mais fácil de limpar, de higienizar E o legal dessa mamadeira, gente, é que vocês... Sabe aquele... Aquele... A bomba de tirar leite da Avente? Você consegue conectar aqui Tanto a manual quanto a automática Você consegue conectar direto na mamadeira E isso é prático demais A partir de quanto tempo eu posso usar mamadeira? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês O meu filho usou mamadeira desde a segunda semana de vida E ele nunca largou meu peito por causa disso Eu me permitia, às vezes de madrugada Como eu tinha enfermeira na época que ele nasceu Eu me permitia congelar o leite E ela, pra eu dormir mais um pouco durante a noite Ela dava uma ou duas mamadas na mamadeira E ele nunca largou meu peito por esse motivo Mas eu digo que é bom você consultar o pediatra do seu filho Que ele vai falar o que é bom e o que não é O que deve e o que não deve ser feito Porque existem crianças, sim, que tem... Que podem largar muito mais rápido o seio por causa da mamadeira Então se não é indicado, conversa com o pediatra do seu filho Pra saber o que é mais indicado Essa aqui da Avente Você encontra na Macro Baby Pelo valor... Essa aqui é a dupla Vem duas mamadeiras de 260 ml E você encontra pelo valor de 18,98 na Macro Baby Tem os bicos também que você pode mudar Mas isso é uma coisa que eu vou falar depois pra você Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas aqui na própria mamadeira Explica como é o funcionamento dos bicos Que tem que ser trocado mensalmente O ideal é trocar o bico mensalmente Da Avente também, gente Existe essa aqui que é em vidro Porque mamadeira em vidro é mais difícil de quebrar Ela é bem resistente Não é caindo no chão que ela vai quebrar Ela é bem resistente Existem uns protetores de silicone também Bem bacana que dá pra você colocar O legal da mamadeira em vidro É o mesmo bico Bico de pétala da Avente Que eu mostrei pra vocês agora Só que o legal da mamadeira em vidro É que você não precisa trocar Ela é muito mais higiênica Do que a em plástico A em plástico você precisa trocar Conforme for mudando a cor Se você ver que a cor tá mais opaca É hora de trocar a mamadeira Entendeu? A única diferença dela é que ela é em vidro E essa aqui é em plástico Essa aqui também você encontra na Macro Baby Essa aqui é a unidade dela De 240 ml custa 10,98 na Macro Baby E tem a queridinha das mamães Que vocês encontram no Brasil A MAM Que ela tem um sistema super anatômico também O bico dela é um pouco diferente do bico da Avente A MAM afirma que esse bico Ele imita mais o movimento que a criança faz No bico do seio da mãe Ele imita mais esse movimento O fluxo de leite que sai por esse bico aqui É como se ele fosse exatamente igual O fluxo de leite que sai pelo bico do seio da mãe Ela também é uma mamadeira anticólica Praticamente todas as mamadeiras hoje São anticólica e antirefluxo Ela é anticólica através dessa válvula Que tem aqui embaixo Que você vai tirar aqui embaixo É super fácil de limpar também E é uma ótima opção O bico dela é um pouco mais diferente do que o da Avente Mas existem crianças que só conseguem pegar a MAM Então é uma segunda opção Eu tenho mais mamadeiras que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês Fiquem ligados E não esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de dar like De se inscrever no canal Aperta lá naquele sinozinho Pra toda vez que tiver vídeo novo Acusar lá pra vocês E gente, obrigada Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau